que alegria meu irmão e minha irmã ter você novamente comigo para juntos rezarmos por nossas famílias vamos iniciar esse ciclo de oração hoje invocando sobre nós a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. 18 de janeiro Certo dia, enquanto eu lixava um banco, Jesus pegou um pedacinho de madeira e ficou ao meu lado, imitando os meus gestos. Foi muito engraçado. Maria de longe observava e ria. O menino, como disse, já estava bem grandinho e não nos dava nenhum trabalho. De certa forma, sentíamos que ele era diferente, mas ainda não sabíamos em que e nem o porquê. Simplesmente sentíamos. Sempre compartilhava essas minhas impressões com Maria, que também sentia a mesma coisa. Em certa ocasião, na cidade de Assute, Maria revelou Em meu coração, todas essas coisas estão sendo guardadas. As dúvidas que tenho, meus medos, minhas dores, minhas alegrias, tudo eu guardo e acolho em meu coração. Um dia, Deus nos mostrará a razão de tudo e nossos olhos se abrirão. Eu sempre ouvi a expressão de que uma criança é sinal de bênção. De fato, uma criança enche de alegria a vida de todos os que estão próximos a ela. Com Jesus, essa alegria é maior, pois em todos os lugares por onde passávamos, as pessoas ficavam maravilhadas com ele e sentiam grande paz. Se Jesus iria fazer o bem no futuro, isso eu ainda não sabia. Mas ele já estava fazendo milagres na vida de muita gente, inclusive na minha e na de Maria. A educação se faz também com palavras, enquanto os exemplos são capazes de formar sem nenhuma imposição. Meu irmão e minha irmã, reze comigo agora a oração a São José pela minha família, pela sua família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria, escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que rege tudo. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. E que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. No silêncio do seu coração, lembre-se dos membros da sua família por quem você deseja rezar. Eu os coloco no coração casto de São José. Para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o seu servo São José. Amém. Reze comigo agora, meu irmão, minha irmã, um Pai nosso, três ave-marias e um glória ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que por intercessão de São José, o padroeiro das famílias, desça sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.